Olá, apresados companheiros, olá, apresadas companheiras, olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam sempre muito bem-vindos, sejam sempre muito bem-vindas. Sempre é um prazer receber vocês e fortalecer o nosso trabalho, fortalecer a nossa luta. O governo Bolsonaro e o cara Saúl Miron, seja muito bem-vindo, Saúl. O governo Bolsonaro tem uma capacidade inesgotável de revelar para a sociedade brasileira os setores mais desqualificados, os setores... O vereador Neto Viana, Auri, os setores... Eu não gosto muito de usar essa palavra tantas vezes, mas a escória, né? A escória da sociedade, de certa forma, ela encontrou abrigo, ela ganhou legitimidade, ela ganhou cidadania do governo Bolsonaro. Se você procurar os setores mais desqualificados da política, os setores mais desqualificados da academia, os setores mais desqualificados das forças armadas, você vai observar que estas pessoas, num determinado momento, adquiriram cidadania durante o governo Bolsonaro. Alguém já disse que o Bolsonaro concedeu cidadania à imbecilidade, concedeu cidadania à burrice, à estupidez. E eu acho que, de certa forma, isso é verdade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Mas, antes disso, eu quero pedir a cada um e a cada uma que me diga a cidade, a cidade da onde está acompanhando a nossa transmissão. Me diga como é que está chegando a qualidade da nossa transmissão. Me diga like, se você já curtiu, não curtiu, se você já compartilhou. É importante para mim saber a cidade da onde você está acompanhando a nossa transmissão e saber com você como é que está chegando a qualidade da nossa transmissão. O Marcos, por exemplo, está lá em Paris, está ligado conosco lá em Paris. A Graziella Baggio está lá em São Paulo. O Alexandre está lá no Rio de Janeiro. O Marional, o grande Marional, meu amigo Marional, está lá em Santa Maria. O Joacir. O Joacir é petroleiro. É lá em Trabandaí, mas está no Rio de Janeiro. O Marcelo está em Brasília. É o Brasil inteiro, gente. É o Brasil inteiro que se encontra. A Marilu está lá em Canoas. O Gil Ney está lá em Pelotas. O Saulo Mirou está lá em Santa Maria. É o Brasil inteiro que se encontra aqui. E é muito importante você, Justina, lá de Turo Sul, é muito importante você dar um like, curtir, compartilhar. E quando eu falo da escória na política, por exemplo, quando eu falo na escória da política, quem é a imagem mais nítida da escória da política no Brasil? Na minha opinião, na minha opinião, Roberto Jefferson. Eu acho que o Roberto Jefferson é a expressão daquilo que tem de mais desqualificado na política. a escolha da política. Então, o Roberto Jefferson, por exemplo, é uma figura que estava no pântano, que estava no subterrâneo, estava esquecida. Ele voltou a ter um papel político, voltou a ter uma ação política, Aurí, no governo Bolsonaro. Ele adquiriu cidadania, ele ganhou visibilidade no governo Bolsonaro. Ah, qual é o setor mais desqualificado, por exemplo, das religiões evangélicas? Está lá Flor Delis, está lá o pastor Everaldo, né, Marco Feliciano, Crivella, claro que tem gente boa, tem gente boa em tudo que é o setor da sociedade, tem gente, tem pastores evangélicos que são sérios. Agora, tem uma turma que é a turma pesada, Ernesto, que é a turma barra pesada. Onde é que essa turma barra pesada encontra abrigo? encontra proteção. Onde, meu caro Joacir? No governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro. E não é diferente, não é diferente, nas Forças Armadas. Pelo contrário, As Forças Armadas é um local aonde isso se expressa de forma muito nítida. Então, tu vê, por exemplo, esses generais que estão, esses generais que estão, então, esses generais são meus. quem são esses generais? Quem é o general Braga Beto? Quem é o general Ramos? Bom, isso aí é, né, esses generais estão para as Forças Armadas, assim como o Roberto Jefferson está para a política. Aí, vocês tiram uma noção. Não é à toa que há poucos dias, que há poucos dias, esse general Ramos, ele tirou uma foto abraçado com o Roberto Jefferson. Quer dizer, um general, secretário-geral, Tuca Segala, um general, general Ramos, secretário-geral da presidência da República, há poucos dias tirou uma foto abraçado no Roberto Jefferson, dizendo que o Roberto Jefferson era um exemplo de soldado em defesa da democracia, um soldado em defesa do governo Bolsonaro, né? E esse general Heleno, gente, esse general Heleno, esse aí talvez seja um, entre eles, entre todos eles, o mais sem noção. O mais sem noção. Aliás, sempre que que ouço falar desse general Heleno, Vera Leão, eu lembro da história do Haiti, porque muitas pessoas que estudam as relações das forças armadas no Brasil, elas dizem que essa turma que está envolvida no golpe, que essa turma que hoje compõe o núcleo de poder do governo Bolsonaro, se aproximaram. Eles se aproximaram muito quando estiveram representando o Brasil naquela força de paz no Haiti. Foi lá que eles se aproximaram também dos generais, dos militares americanos, presença deles no Haiti, ampliou a subservência deles aos americanos e foi lá também que eles criaram essa relação, essa relação de intimidade, de cumplicidade. Por isso que chamam, esses generais, eles são chamados da turma do Haiti, a turma do Haiti, essa turma que esteve no Haiti e que de certa forma aproximou as suas relações e desenvolveu de forma mais íntima esse projeto de poder que eles representam e que tem na figura do Bolsonaro a sua expressão pública. E ontem, ontem, o general Heleno achou que ele podia fazer mais ameaças. Onde o general Heleno achou que poderia, meu caro André de Santa Vitória do Palmar, o general Heleno achou que ele podia fazer mais ameaças à democracia, mais ameaças ao Estado Democrático de Direito. Então, resolveu falar de novo no tal de artigo 142 da Constituição Federal. Sempre que eles precisam ameaçar sobre o golpe, só quando eles querem mandar algum recado, eles falam no tal de artigo 142 da Constituição Federal. O que diz esse artigo 142? O artigo 142 diz que que qualquer um dos poderes, qualquer um dos poderes, o presidente de qualquer um dos poderes pode requerer, a partir do artigo 142, o apoio das forças armadas para restabelecer a lei e a ordem. A lei e a ordem. é isso que diz o artigo 142, que o chefe do poder executivo, o chefe do poder legislativo, né? Então, o artigo 142 é isso. Eles que fazem uma interpretação, evidentemente que inconstitucional, absurda, de que o artigo 142 poderia ser utilizado para justificar uma ação dos militares para restabelecer a lei e a ordem. A lei e a ordem, na leitura deles, seria para dirimir, por exemplo, um conflito entre os poderes. Quer dizer, na medida que há um conflito entre o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o artigo 142 poderia ser a válvula de escape a partir de onde o Bolsonaro convocaria os militares para uma intervenção. Só que isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Essa interpretação que ele apresenta do artigo 142 foi absolutamente respondida por quem? Pelo Flávio Dino. O Flávio Dino que, além de ser governador, foi juiz federal, é um jurista. Então, o que diz o Flávio Dino? O artigo 142 não cria o poder moderador. As forças armadas não podem dirimir conflitos entre os poderes, pois não são o poder. Então, essa tentativa que o general Heleno, que o Bolsonaro volta e meia diz, não, vamos acionar o artigo 142. Sim, mas o artigo 142 isso é uma interpretação boba. Isso é uma interpretação forçosa e que não há nenhum respaldo. Nenhum respaldo em lugar nenhum para esse discurso golpista que o Heleno e outros generais voltam e meia apresentam. Eu quero trazer essa questão porque eu acho que foi muito importante que o Flávio Dino, que é uma pessoa que tem formação jurídica sólida, é uma pessoa muito bem preparada, explicou de forma didática o que é o artigo 142. Jamais, jamais, esse artigo pode ser utilizado para respaldar uma tentativa de golpe ou para justificar uma quebra da normalidade adicional. Então, na minha opinião, esse Heleno, assim como Braga Neto e tantos outros, são generais que não tem nenhum respaldo daquilo que eles dizem, não tem nenhum suporte, não tem nenhum apoio real para esse discurso golpista que eles fazem questão de repetir sempre que eles têm a oportunidade. Então, general Heleno, vai para casa, general Heleno, bota teu pijaminha, aí, ó, bica lado, bica lado, porque ninguém mais se assusta com o pisão, o barulho das botas dos militares, ninguém mais se assusta, esse filme, esse filme já passou, né, esse filme já passou e ninguém tem medo desse discurso golpista do general Heleno e dos seus colegas aí de Farda, né. Gente, um grande abraço para vocês, o dia hoje vai ser movimentado, temos o Braganeto na comissão, obrigado, Marcelo Brum, me digam a cidade, me digam a cidade de onde vocês estão e coloque, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, dê um like aí, dê um like, e não dê um like ainda no YouTube, dê um like, quem não curtiu aí no Facebook, pode curtir, e coloque aí a hashtag, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, né, coloque aí esse hashtag Fora Bolsonaro, né, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, que essa turma tem que estar sempre sendo lembrada onde é que eles estão, né. Aqui nessa página, hoje a gente, aqui a gente é Fora Bolsonaro, viu, quem vem aqui pra se comportar mal, formar educado, ofender o Lula, ofender cada um e cada um aqui, vai ser bloqueado, aqui a gente não dá, aqui a gente não dá colher de chá pra golpista, viu, Augusto Correia, aqui não tem colher de chá pra golpista, vem aqui, ofender o Lula, ofender o PT, bloque, é bloqueado, certo? Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí